3, 2, 1 Enfim, vamos ao que interessa Eu estou aqui pra avisar por qual motivo o canal está parado Por quê? Porque ultimamente eu parei pra pensar sobre conteúdo que eu vou fazer aqui no YouTube Pra saber qual tipo de conteúdo eu iria fazer, né, óbvio E pra dar uma pausa pra poder investir mais um pouco no cenário Investir um pouco mais nas criatividades aqui pra melhorar a qualidade do canal, né Se tiver qualidade alguma, pois eu sei que não tem Então, eu estou passando aqui só pra avisar que o canal vai voltar O canal vai ter mais conteúdos O canal vai ter, de preferência, eu vou aparecer nos vídeos, né Óbvio, é isso que eu quero Enfim, vamos ao que interessa Eu estou aqui pra avisar que se você está no meu canal aqui Eu agradeço muito, obrigado Estamos quase batendo os 14 mil inscritos E eu agradeço muito pela sua ajuda Eu agradeço por tudo que vocês estão fazendo por mim Eu agradeço por cada acesso em cada vídeo Principalmente, né, o famoso vídeo do cachorro Que é o mais conhecido aqui Enfim, eu estou aqui pra avisar que não é só esse vídeo que tem aqui, tá bom? Se vocês perceberem, vai ter vários vídeos no canal Vai ter vídeo de gameplay, vai ter outros memes Mas, enfim Como eu ia dizendo, o vídeo mais reconhecido no meu canal aqui É só o vídeo do cachorro Galera, pensa no seguinte Não é só esse vídeo que tem Tem outros vídeos Como é que eu vou focar no conteúdo aqui no YouTube Se todo mundo só foca naquele vídeo específico? Aquele vídeo, infelizmente Eu não tenho lucro algum com aquele vídeo Eu, infelizmente, não tenho nenhum canal monetizado, né Porque eu ainda não atingi as 4 mil horas Mas eu espero atingir as 4 mil horas Por quê? Porque eu quero investir muito no canal Eu sei que o YouTube, depois de um tempo, ele tá uma merda, né Mas, conforme vai passando o tempo Eu não me acostumando com isso Mas, enfim Eu quero investir no meu canal Eu quero trazer conteúdo pra cá Que eu sei que Eu quero... Eu tenho criatividade pra isso, né Eu não sei Mas, enfim Eu estou aqui pra avisar que tudo vai mudar Que o meu canal Como vocês estão vendo aqui Nesses vídeos aqui Tem vários vídeos Não tem só o vídeo do cachorro, né Por favor Parem de comentar a Fifa Nesse vídeo Eu não tô aguentando mais Então, é isso Muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo Obrigado pelo apoio que vocês estão me dando aqui Estamos quase a 14 mil inscritos Eu sei que esse vídeo é muito curto, né Porque é só uma prévia do que eu vou dizer Enfim Muito obrigado por tudo de verdade Ah, não esquece de seguir meu Instagram Que é esse aqui E eu também tenho uma conta no TikTok, né Infelizmente E eu quero que você me ajude também TikTok.com Barra Arroba SkillmanProductions Como vocês veem no Instagram Vocês vão encontrar lá Como vocês vão ver aqui no YouTube também Vocês vão encontrar aqui Que eu tenho também uma página no iPhone Tem uma página no TikTok Tem uma página no Instagram E... É isso Muito obrigado pelo apoio de vocês Então... Valeu Fui Verdictos